Fala galera aqui do canal Futebolaço, nós estamos indo agora para o Maracanã sobre o jogo Vasco e Bangu, trazer as notícias para vocês, os torcedores como é que eles vão estar lá, vão se comportar também, a festa das torcidas, e aí quem será que vai pegar o mendão na final? Vasco ou Bangu? Vem com a gente! Fala galera que te chamam, foi a VFM para o Futebolaço, estamos juntos aqui, não dá pra você do Vasco não pode parar! Olhei, 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 olhei o lá, olhei, 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 olhei. A cada dia te quero mais porque sou o Vasco e o sete metros. Então galera, estamos chegando agora aqui no Maracanã, para ver o jogo do Barão. Gosto que Bangu, vamos para a gente. Então, chegamos já no estádio Mário Filho, estádio Maracanã, para hoje cobrir Vasco e Bangu. Se Deus quiser, vai ser um jogo bacana, com paz nos estádios. Quem vai ganhar? Vasco ou Bangu? Vem com a gente. Bangu! 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 1, 2, 3! Futebolaço! Fala galera, então, já chegamos aqui no Maracanã para cobrir mais um jogo, canal Futebolazo, para trazer sempre para vocês o que tem de mais qualidade, valeu? Fiquem ligados com a gente que daqui a pouco a gente vai ver as torcidas cantando. Tamo junto! Torceira do Vasco! Torceira do Vasco! Torceira do Vasco! Tá em pé, tá bem agora, ele é uma vasqueta! Torceira do Vasco! 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 Beleza? Tranquilo! A gente está aqui hoje para fazer mais uma matéria do canal Futebolazo. Tinha de treme, estava torcedora do Vasco. E aí meu, o que é que faz com esse jogo hoje? Cara, a expectativa é que seja pelo menos 2x0, vindo do Vasco no Vasco. O Vasco fez 1x0, achei muito pouco. Achei a atuação não foi convincente, mas claro, é importante que saia para a vitória, saia para a classificação, mas eu espero mais desse time, eu acho que pode entregar mais e eu espero os 2 a 0 pelo menos. E quando o Vasco tem a vontade do empate, você acha que isso pode fazer alguma diferença, desmentar com um pouquinho de salto alto? Cara, eu acho que isso pode, mas acho que isso não deve acontecer. Eu não espero que isso aconteça da parte do Vasco hoje. O Bangu, eu respeito, tem tradição, porém hoje em dia é um clube de menor tradição que o Vasco. O Vasco cresceu muito mais do que o Bangu e o Vasco tem que se impor dentro do campo e não jogar com essa vantagem do empate debaixo do braço, não. Tem que jogar para vencer o Bangu hoje. Fala então, rapaziada, a gente veio aqui ouvir opinião de mais um torcedor a respeito do placar do jogo. E, amigo, para você, como você jogou hoje? 2 a 0, 1 a 1 e 1 a 1, 2 a 5. 2 a 0, 1 a 1, 2 a 1, o que você acha do garoto? O garoto está vindo bem, né? Toda partida, marcando o dele, fazendo o trabalho dele, está vindo bem. Mas e você, se você treinador, o Escalareiro ou o Max Lopes? Cara, os problemas aqui não estão acontecendo, ele, sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. E você acha que o Vasco tendo a vantagem do empate não pode, de repente, atrapalhar? O time achado já passou, porque vamos ver o time pequeno. Pode, não pode ir com essa pensamento não, cara. Essa pensamento é fácil, não pode ser devido em casa não. Valeu, irmão. Obrigado aí, se puderem, pode se inscrever, ativar o sininho lá, para o nosso canal. Valeu, irmão. Vem junto. Vem junto. Eu falei, garoto. É um a zero aqui. Um a zero aqui. Um a zero aqui. Ultimoração! 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 O que você está achando do jogo? O que você está achando do jogo? O que você está achando do Vasco? O que você está achando do Vasco? E o Vasco vai ser campeão? 3x1! Manu falou que é 3x1! Vamos junto com o time! 1,2,3 Futebolaço! 1,2,3 Futebolaço! 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 Futebolaço!